Oi gente, vocês sabem que a tarde de sábado é aquele momento que o brasileiro espera a semana inteira pra esquecer os problemas e deixar a diversão entrar. E eu tô aqui pra anunciar uma grande novidade. Agora vai ter novela no Sábado à Tarde da Globola. E a gente já começa muito bem dando as boas-vindas pras incríveis empreguetes. A edição especial de Cheias de Charme vai ser de segunda a sábado. E tem mais uma surpresa. Tem um caldeirão totalmente novo e com estreia. Caldeiro OQ é o nosso novo game onde os famosos e seus amigos não precisam cantar bem. O que importa é que eles vão se jogar e dar um show. É a nova tarde de sábado da Rede Clube. Com cheias de charme, piauí de riquezas, o melhor da escolinha e o novo caldeirão. Que sabadão é esse, hein? É feito pra você.